Eu não vou sem estar, mas desde que eu amei você Acordou que você vai ouvir bem, eu vou em meu lugar Chegou depois, seu amor me abençoe Quando acordei, eu chorei, chorei de saudade Amor que eu estou feliz, não vou na verdade Quando acordei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei Eu sou eu e o nosso amor, que eu estou feliz, não vou em meu lugar Amor que eu estou feliz, não vou em meu lugar Amor que eu estou feliz, não vou em meu lugar A noite de hoje é meu amor, me fez tudo hoje em sábado A noite de hoje é meu amor, eu cheguei A noite de hoje é meu primeiro O boi e o do rádio, sempre foi seu amor perfeito da beira Quando eu comei, eu chorei, chorei de saudade Quando eu comei, eu estou feliz, não era verdade Quando eu comei, eu estou feliz, não era verdade Não está com o que você quer dizer, aqui eu te adeiro Sou líderes de novo, eu sei o que a noite de hoje é meu primeiro Sou líderes de novo, eu sei o que é nosso amigo Que é que é que é que eu estou? Que é que é que eu estou com a montaña? Que é que eu estou com a montaña? Que é que eu estou com a montaña? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E os chachos do barrio me chamavam loucas E um dos sobre vestidos de branco de peones E esse recordo a senhora do chão do pé E só estou louca É um preto, 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 é um preto E um preto, é um preto, é um preto, é um preto... O que está fazendo? A gente vai pra lá. O que está fazendo? Olha que quito. Vai, 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 vamos. Tieses todos os que me engano, o que o amor vai ser passado, o que o amor vai ser ilusão. O que é que é sempre a vida? E não posso parar que eu me conheci para que eu te pego a ver Eres o amigo de todas as partes que vivem, é para a razão da E a tua favorita me briga a minha história, a minha história, a minha história, a nossa história O que é feliz e sempre estar presente E agora é o tempo só um pra sempre E as mãos que o amor de mim E ser contigo de mis alegrias Quando estou contigo, vou correr as horas Porque é que é tudo que me dá a gozar E esse lugar é para a sua vida É tudo que me dá a gozar what was going on, são reales! Beleza, beleza! Beleza, beleza! Bem-vindo, Brandon! Horro Eres campeão de todas as vidas que as palavras sofrerás E nasceu a bolsa de minhas histórias Os anos mais precisamos de só Aqui é feliz e sempre está presente E até o tempo só não pode ser de bem Que não salvaste o brilho de mim E não se morreu de minhas amigas Los anos mais precisamos de descanso Eres campeão de todas as vidas que as palavras sofrerás Eres campeão das palavras sofrerás Eres campeão das São Rio Eres campeão das palavras sofrerás Um tronco de todas as vidas que as notified Isso desconheceu Obrigado.